Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar pra vocês uma coisa bafônica e maravilhosa. Uma vez, aliás, vou começar lá alguns anos atrás, sempre que eu vou na casa de Vero, tinha um monte de coisa lá da Tecbond na prateleira dela e eu ficava pedindo, Vero me dá isso, Vero me dá aquilo, ela sempre me dava algumas coisinhas e foi assim que eu conheci a marca. Depois eu comecei a fazer bijuteria e aí comecei a usar uma cola da Tecbond e fiquei apaixonada com a praticidade da cola. A cola que eu comecei a usar foi essa cola, que ela tem a 1, a 2 e a 3. Quando eu comecei, eu nem prestei atenção a esses detalhes que tem números diferentes, né? E por acaso eu descobri que o que eu fazia, o ideal era o número 3. E depois eu vou explicar isso pra vocês. Aí, umas duas vezes eu dei umas indiretazinhas pra Tecbond no meu Instagram, sabe? Quando eu postava alguma coisa que mostrava a cola, eu falava Tecbond, oi, sei lá, não lembro direito. Assim, no alto da minha gaiatice. Aí, um dia eu tô lá no Instagram e aparece pra mim um post da Tecbond falando que estava cadastrando pessoas para serem parceiras, que tinha alguns requisitos pra preencher, que a gente teria que preencher um formulário e esperar. E aí, eu, claro, toda cheia de esperança, fui lá e preenchi. Gente, aí eu fui aprovada. Não, primeiro, quando eu recebi o e-mail de aprovação, eu já fiquei hiper feliz. Eu nem sabia como é que essa parceria funcionava. Mas só em ser parceira de uma empresa que eu amava os produtos, já me deixou bastante feliz. E aí, que logo que passou um tempo e eu recebi um kit de boas-vindas. O que é esse kit de boas-vindas? É essa blusa que eu tô vestindo. Este avental. Este banner. E um monte de produto, um monte de produto. Tá, e aí comecei a me interessar mais em conhecer a empresa. Olhei tudo no site deles, que inclusive eu vou deixar aí embaixo no box de informações pra vocês conhecerem os produtos que são maravilhosos. E quando chegou na Mega Artesanal, a Beatriz, que cuida dessa parte de parceria, me chamou pra fazer uma demonstração na Mega Artesanal lá em São Paulo. Claro que eu topei, né? Sem dúvida alguma. E pronto. E assim eu fui ficando cada vez mais apaixonada. Eu fui super bem recebida pelo pessoal lá da Tecbondi. Fiz a demonstração. Amei. E aí, gente, que nessa parceria a gente recebe material pra gente trabalhar. E é aí que tá o X do negócio que eu estou enlouquecida. Eu sabia que eu ia receber material pra trabalhar. Mas eu não pensei que fosse tanta coisa, tanta coisa. Tanto é que eu já arrumei aqui, que eu chamei de Cantinho Tecbondi. Olha o tanto de produtos. Gente, dá pra montar uma loja do tanto de produtos que eles me mandaram. Aí, olha, eu vou mostrar um pouquinho de cada um pra vocês, pra que vocês conheçam. Mas eu vou deixar um link aí embaixo maravilhoso, que é da parte de produtos do site dele. Onde eles explicam pra que serve cada coisa, né? E, por exemplo, essa cola que eu gosto muito. Eu uso muito a 3. Olha o tanto de cola que eu recebi. Vou tentar botar um pouquinho mais perto. Aqui são caixas e caixas. Quatro caixas. Tem 40 colas dessa. E essa cola, ela tem A1, ela tem A2 e ela tem A3. Qual a diferença entre elas? A1 é aquela cola que cola imediatamente. Ela é bem líquida, é tipo Super Bondi, sabe? Ela é bem líquida e você botou, colou. É bem rápido. A número 2, ela tem um pouco mais de viscosidade, tá? E ela cola bem rápido também. E a número 3, ela é bem viscosa. Então, essa cola aqui, dá pra você até ter um tempinho pra você reposicionar o produto. Essa é a que eu mais gosto pra trabalhar com bijuterias, tá? Mas tem as utilidades pra A1 e pra A2. Essas aqui, eu recebi um monte. Eu vou ter muita coisa pra fazer com elas. Eu uso muito, todo mundo sabe que eu uso muito cola branca. E agora acabou a cola do concorrente. Agora eu só vou usar cola branca Tec Bondi. E é aquela cola branca que eu faço milhões de coisas, né? Coloco tecido na parede, tudo que eu vou fazer, impermeabilizo. Eu faço um monte de coisa com essa cola aqui. Tenho certeza que vocês vão amar. Eu ganhei também tinta spray. Não tenho, gente, muita facilidade com tinta spray, né? Mas vou me aperfeiçoar pra usar essas tintas. Eles mandaram eu escolher as cores e adivinhar as cores que eu escolhi. Vermelho, azul, amarelo. Aí escolhi uma preta e uma dourada. Porque eu estou querendo fazer umas coisas bem legais. Além disso, eu recebi duas coisas que eu tinha a maior curiosidade de experimentar. Que é cola spray. Eu recebi duas. Uma que é permanente. Você passa e cola. E uma que é reposicionável. Você passa, posiciona como você quer e cola, né? E ela é indicada... Olha, eu vou ler os rótulos porque eu não sei tudo de cor. Ela é indicada pra colagem de papel, de papelão, de tecido, dos feltros, espumas, plásticos, madeiras. Madeiras pintadas, carpetes e vários outros materiais. Ela não é indicada para aplicações em isopor e nem de peças pesadas, né? Mas imagina, ganhei duas. Eu vou experimentar. E vocês já estão vendo, né? A partir daqui teremos vídeos e vídeos e vídeos falando da Tecbode. Além disso, eu recebi... Eu recebi... Vou misturar aqui o que eu recebi nos dois kits, tá? Recebi duas amostraszinhas de Araldite, o Rápido e o Rob. Gente, e aí que eu recebi adesivo de silicone transparente. Recebi uma cola tudo. Não vou falar tudo, não. Deixa eu dizer por quê. Porque eu quero que vocês cliquem no link lá embaixo que tem todos os produtos, tá? Tem a super cola instantânea. Instantânea. Tem Araldite com esse aplicadorzinho. Olha que bacana isso aqui. Você tira o lacre, você mistura em doses iguais. É uma tinta epóxi de alto poder de adesão, né? Então, ele cola madeira, azuleiro, metal, vírus, cerâmica, cortina, plástico, um monte de coisa. Já testei ele numa coisa ali no meu jardim e foi maravilhoso pra colar. Eu já tinha testado com várias outras colas e não tinha dado certo. Além disso, recebi essas duas colas aqui, ó. Cola universal e cola de contato. Duas caixas, olha. Uma caixa de cola universal, uma caixa de cola de contato. Gente, eu posso colar o mundo se eu quiser. Porque eu tenho muita cola. Imagine, imagine. E aí, ganhei também uma caixa de silicone. Cola de silicone. Olha que maravilhosa. A cola de silicone, ela é a mesma coisa da cola quente. Só que não queima a mão, sabe? Não dá aquele trabalho. Ela é bem líquidazinha. Não, não é bem líquida. Ela é viscosinha. Mas ela substitui a cola quente pra você colar uma infinidade de coisas com um bico aplicador. Então, veja que maravilha. Ao invés de ficar se chateando com a maquininha que quebrou, com a maquininha que não esquenta, com a maquininha que a cola não sai rápido. Todo aquele estresse que a cola quente dá, você vai poder colar agora com a cola de silicone da Tecbond. Olha pra aí a quantidade. E quando eu estava abrindo a caixa, na verdade, eu deveria ter abrindo a caixa mostrando já pra vocês. Mas eu não me aguentei de curiosidade. Eu abri a caixa no carro. Uma caixa enorme. E eu abri no carro e fiquei com aquele monte de produto. Gente, quando eu vi que eu recebi esse monte dessa cola. Essa cola é a T6. Mas, peraí. Que pra falar dela tem que ser um capítulo inteiro. Então, eu vou continuar aqui nessa caixinha pra voltar lá. Aí, eu recebi, ó, uma fixa tudo transparente. Recebi adesivozinhos de alto impacto. Sabe aqueles que a gente coloca pras coisas não ficarem batendo? Recebi fita dupla face. Gente, eu recebi essa fita dupla face e eu fiquei encantada com ela porque ela é larga e ela é muito boa de trabalhar. Recebi três fita crepes. Uma veio no kit de boas-vindas e a outra veio nessa caixa de agora. Recebi outro fixa tudo diferente. Esse é fixa tudo de espuma. E ainda recebi feltro adesivo pra gente colocar embaixo dos pés das mesas, em lugar que tem atrito, pra não estragar a pilha e essas coisas. Gente, 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 gente. Então, eu tenho aqui coisas, mas é que eu, coisas que eu já tinha antes, que eu tinha, ou comprava, ou eu tinha pedido a Verônica, não sei. E aí, sim, e aí eu resolvi transformar esse meu cantinho do ateliê no cantinho Tecbond, né? Então, coloquei todos os produtos que eu recebi aqui. E aí, toda hora eu venho aqui e fico olhando maravilhada. E aí, eu quero falar pra vocês dessa cola T6000. Gente, essa cola aqui, não sei como eu vivi antes de conhecer essa cola. Eu faço bijuteria. E aí, o que é que acontece? É uma dificuldade, às vezes, pra você achar a cola certa pra colar determinados materiais. Pedrarias, correntes, cordões. Com essa cola aqui, eu vou até abrir pra mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tenho um monte. Eu posso abrir. Vou mostrar pra vocês o diferencial dela. Depois eu vou ter um vídeo só falando dela. Fazendo demonstração. Eu vou customizar uma camiseta e vou fazer um colar usando essa cola pra vocês verem como ela é maravilhosa. Mas eu vou mostrar aqui só pra vocês verem como é o bico. Será que dá pra ver? É um bico fininho. E ele tem uma agulhinha que entra no bico, ó, e protege. É uma cola maravilhosa. Eu tenho usado muito ela. Muito, muito, muito. Eu fiz demonstração dela na Mega Artesanal. E agora, toda sexta-feira, eu tô fazendo... Toda sexta-feira, não. Fiz sexta passada. Vou fazer sexta agora, dia 25. Quer dizer, eu não sei quando é que vocês vão ter esse vídeo. Mas eu fiz uma demonstração. Vamos falar direito, né, Marcarete? 18 de agosto, na Le Biscuit do Shopping Paralela. 25 de agosto, vou fazer na Le Biscuit do Shopping Salvador. E 31 de agosto, vou fazer na Le Biscuit de Camassari. Falando exclusivamente dessa cólica e... Dessa cólica, não. Desta cola. E demonstrando como é que pode usar. Mas eu queria logo gravar esse vídeo antes que eu comece a usar todos esses produtos e o cantinho fique desarrumado. Porque eu vou fazer muita, muita, muita coisa usando essas colas da Tecbond. E tenho a certeza que agora eu tô assim, mais animada ainda pra fazer vídeo. Porque hoje até falei, gente, será que dá pra eu viver só dessas coisas, sabe? Quer dizer, até daria se eu fizesse só isso. Mas, como essa minha parte de artesanato é mais hobby mesmo, então eu tenho os horários que eu posso trabalhar. Mas eu tô assim, animadérrima pra inventar mil coisas. Já tô pensando na que eu vou usar as tintas. Hoje eu já tô fazendo um sosplá de... um sosplá de papelão forrado com TNT, que é baratinho. Eu tô usando a cola branca. Vai ter um vídeo só mostrando isso aqui pra vocês. E eu tô cheia de ideias, cheia de coisas. E aí, se você quiser me ajudar a usar todas essas colas, o que é que você vai fazer? Dá sugestão de vídeo, de passo a passo aí nos comentários. Fala, Margarete, quero aprender a fazer isso. Quero aprender a fazer aquilo. Mais livre. Tem que envolver cola, tá? Tem que envolver cola, ou fita crepe, ou cola branca, ou silicone. Tem que envolver essas coisas que a Tecbond tem. Então, dá sua sugestão que se eu não souber, vou aprender e faço um vídeo pra você. Ó, até rimou. Então, é isso. Eu queria só mostrar tudo isso pra vocês. Clica aí em curtir. Se puder, compartilha nas redes sociais. E se você não tiver inscrito no canal, clica aí e se inscrever pra aumentar esse número que eu tô quase, quase chegando em 50 mil. E não esquece de clicar também no sininho pra ativar as notificações, tá? Um beijo e vamos colar tudo por aí. Tchau, gente!